O presidente do Atlético, Ziza Valadares, renunciou ao cargo agora há pouco. Em entrevista coletiva, ele explicou as razões da saída. Eu estou entregando agora uma carta de renúncia ao presidente do Conselho, porque, apesar de tudo que fiz pelo Atlético, de todo o meu empenho, dois anos e sete vezes de absoluta dedicação ao Atlético, os doidos varridos vêm aqui agora e podem administrar. Um movimento absolutamente orquestrado, e nós sabemos por quem, por pessoas do Conselho que têm a ousadia de mandar uma carta para a minha casa, me ameaçando, é uma pessoa do nosso Conselho Liberativo, com as torcidas organizadas que entram aqui no Atlético para quebrar o patrimônio do Atlético, para me ameaçar de morte. Nunca tive medo, continuo sem medo nenhum. E, lamentavelmente, com grupos de conselheiros, financiando esses grupos do lado de fora de oposição. E aí vou deixar, então, a vontade do doutor Roberto Vasconcelos, para que ele possa vir agora administrar o Atlético, já que ele se desentendeu conosco e ficou do lado de fora, esse tempo todo, movimentando a oposição. Por essa razão, e em razão de problemas familiares e pessoais, infelizmente, mas digo à torcida atleticana, infelizmente, não prossigo na caminhada de colocar o Atlético nos trilhos, porque o Atlético precisa ser colocado nos trilhos, porque uma meia-doze, que agora vão poder administrar, fez essa maderna toda que vocês assistem. Cansei.